Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fica já marcado? Está ali uma pequena caverna Fica já marcado? Fica já marcado? Encontraste alguma coisa? Mais uma ficha para a nossa coleção Ok, então estávamos a falar de quê? Disseste qualquer coisa sobre o Açávia presa? Ah, pois Já, então, pensava que ele só queria o dinheiro Como nós Ele vai usá-la para as pessoas apoiarem a sua causa Vai esfregá-la na cara do governo Tal como das outras vezes Isto já aconteceu antes? Ah, sim Desde que o jovem rei foi derrotado pelos pérsicos Desde então que toda a gente quer conquistar esta terra E eu a pensar que isto era apenas uma caça ao tesouro E é? Que homens como o Açávia lutem por isso Não é da nossa conta Durante um tempo as guerras foram a minha preocupação É verdade Mas fizeste isso pelo dinheiro Muito Oh, espera aí Vamos pôr isto em pausa Vai um passeio? Vou atrás de ti Vamos pôr isto em pausa Que lugar é este? Não faço ideia Bem, olha-me só para isto Macacos! Pareces animada Parece que está ali qualquer coisa na estrutura Ya, macacos Além dos macacos O que é que temos aqui? Deixa ver É impressão minha? Ou aquilo parece um mapa? Parece o nosso mapa Deixa-me só assinalar isto Há uma ranhura Com o tamanho certo para uma ficha Vamos lá experimentar Preencheram os títulos do mapa Sim? O que acontece se os encontrarmos a todos? Olhar para aquela pulseira Deve ter pertencido a uma das rainhas Salta para o meu bolso Pequena ficha E os símbolos ali em cima? Símbolos? Falta menos de metade Aquelas figuras devem ser os velhos reis Oissala Há onze ao todo E tu ajuda-nos a encontrar a presa? Ah, acho que não Mas Mais dinheiro Já sei Pois Anda, vamos continuar Vou deixar o lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, de volta ao assunto? Ah, pois. Portanto, entraste em guerras também, mas fizeste isso pelo dinheiro. Geralmente. E quando trabalhaste para o Assad? Foi mesmo só pelo dinheiro. Mal valeu o esforço. É pá. Porquê que o fizeste? Precisava de ganhar reputação. E pensei, por que não começar com o pior deles todos? Só podia subir a partir daí. Fraser, espera aí. Fraser, temos companhia em frente. Bem, vamos a isto. Ah. Acho que isto não é um todo o terreno. Quem está aí? Tenho aqui um avanço. Olhe a janela. Avistaram-nos. Correram para ali. Vai ver. Eu me pico com esta área. É isso por ali. Fuga possível. Fuga possível. Vou pegar. Não me pico. Não me pico. Não me pico. Abrir. Não me pico. Eu te viro! Que grande machado Desculpa Um grande machado Machado, a apontar para aquele sítio Olá, outra vez Esperaste centenas de anos para eu te encontrar Foi produtivo, espera Espera, espera, não me digas que encontraste outra ficha Ding, ding, ding Isto aqui é lindo É a primeira vez que vens à Índia? Sim Esta profissão não tem muitas vantagens Mas viajar é claramente uma delas Por onde tens andado? Ah, por onde é que eu ainda não andei? Responda a que for mais fácil, não me esqueças disso Pois, onde é que ficámos? Ora bem, como eu estava a dizer Responda a que for mais fácil para ti Bem, nunca estive nos Estados Unidos A sério? Sim, as coisas que eu procuro costumam ser antigas, certo? Os Estados Unidos só foram fundados há uns 200 anos É verdade? Então e tu? Onde é que queres ir? À Islândia Boa escolha É muito bonita É muito bonita Bem, é sossegado Imaculado E eu quero ver a aurora boreal Ah, ok Sim, essa também está na minha lista Vias lá ir quando acabarmos isto? Um dia Primeiro tenho outros assuntos para tratar Não, não, não O que é isso? O que é? Vou só dar uma vista de olhos Já, fico de vigia Vou só dar uma vista de olhos 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 Cá, vamos nós Vou só dar uma vista de olhos Vou só dar uma vista de olhos Vou só dar uma vista de olhos Pois, claro Pode ser simples O que é que temos aqui? Ei Ei Queres uma boleia no meu bolso? Vou só dar uma vista de olhos Vou só dar uma vista de olhos Vou só dar uma vista de olhos Ah 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 Vou só dar uma vista de olhos. Faz o que tens a fazer. Que maravilhas nos espera. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?